Você sabia que só 5% das pessoas conseguem escrever Roblox, se traz pra frente e deixar laquezão em 3 segundos? Quero ver se você é capaz, hein? 1, 2, 3. Ok, let's go! Entrem nesse mapa. Dave e Buster. Galera, eu sugiro que vocês entrem no mapa privado, tá? É grátis, faz o seu mapinha aí, porque esse jogo aqui larga bastante e também é mais fácil de você conseguir pegar esse item. Se você não pegou ainda a blusa, a caminheta laranja, você tem que entrar nesse mapa e você já vai receber a caminheta laranja. Agora, aqui que nós temos que fazer, galera. Deixa eu mostrar já aqui. Cadê, cadê? Vai nas bolinhas lá, cadê? É o zumbi. Ok, galera. É bem aqui. Nós temos que jogar esse jogo aqui e conseguir pegar os 4 mapas diferentes, galera. Mas não é aqui que mostra. Quero ver. Vou mostrar pra vocês aqui os 4 mapas que você tem que cair, tá, galera? Eu acho que é aqui dentro, ali, ó. Cadê o escritório? Aqui, ó. Parece que é um escritório aqui, sei lá. Sei lá. Aí, galera, aqui, ó. O pinguim tá aqui, ó. Você tem que jogar os 4 mapas diferentes. Eu já joguei 2, tá vendo, ó? 2 mapas diferentes. Então, você vai lá e vem e joga os outros 2 que faltam aqui. Beleza? Você vai lá, atira aqui, ó. Do pronto. E vai pro grão até cair, galera. Já tá um aqui, ó. Super bola. Tá vendo? Clica nele. Espera o tempo acabar ali. E joga. Aí, só você fazer a corrida até o final. E concluir ela. Aí, você volta aqui. Espera cair o mapa que você não caiu, tá? Que você não jogou. E vai nele, beleza? Deixa eu carregar aqui. Beleza. Bora lá, galera. Bora começar a iniciar aqui a contagem. Iniciou, beleza. Por isso, eu falei que já deixou seus gráficos no mínimo aí, galera. Porque esse jogo aqui é um pouco pesado, tá? Então, bora. Bora lá. Vamos colher aqui. Vai ser muito fácil, galera. Porque esse item grátis aqui é muito fácil, muito... E boa. Vamos no final ali já. Beleza, galera. Fizemos mais uma. Mais uma das... Corridas aqui que a gente tinha que fazer. Beleza? Você pode vir aqui, ó. Ó, vir a Super Bola de novo. Tá vendo, galera? Espera, tira. Foi a Super Bola da Praia de novo. Nós precisamos daqueles ali que tem o farol, ó. Só decorar. Ó, Super Bola. Cor do Sol, tá vendo? De novo veio da praia. Vai fazendo assim. Deixa eu ver se vai mudar. Eu fazendo assim. Aí, ó. Veio do Pinheiro, tá vendo já, ó? Tá vendo a Cristal. Vai lá. Tira de novo. Coloca. Aí, ó. Veio, galera. Veio, tá vendo? Aí vem aqui. E beleza. Não demora pra vir não, galera, tá? É muito fácil fazer esse esquema que eu tô fazendo pra vocês aqui. É só uma servida privada sozinho lá e fazer. Se quiser ir com o amigo, você pega e põe no mesmo mapa ali com ele. Vocês dois vão ganhar, porque é só completar. Não precisa ganhar, né? Eu acho, galera. É só você jogar no mapa. Então, bora lá, galera. Completar essa daqui de gelo. Pra nós ganharmos o item. Esperar a contagem aqui. Então, cuidado pra você não cair fora do mapa, tá, galera? Então, bora lá, galera, bora. Bora, finalizamos aqui. Agora vai aparecer o emblema, tá, galera? É, você recebeu o pet de ombro pinguim. Pronto, o emblema tá ali. Já era, até aparece agora ali o pinguim pra vocês, ó. Pra vocês verem. Tá? Então, galera, porque eu já tinha jogado quando lançou o jogo. Eu joguei várias partidas, entendeu? Então, bora lá, galera. Confira o item. Aí está o item, galera. O meu não sei por que ficaram sempre bugados os itens de ombro. Fica meio bugado assim, ó. Sendo que é pra estar mais pra cá, beleza? Mas tá aí. Top demais. Beleza? Tamo junto, galera. Já sabe, né? Curte, me segue se gostou.